Você pode até não perceber, mas a tecnologia está em todo lugar. Ela está na educação, no transporte, no agronegócio, na saúde e até na palma da sua mão. E onde tem tecnologia, com certeza tem o trabalho da Agência de Tecnologia e Informação, ou simplesmente a TI. Criada em 2019, a Agência tem como objetivo promover a modernização, inovação e transformação digital dos serviços públicos. Ou seja, contribuir para o desenvolvimento digital do Tocantins. Transformando o nosso Estado em um lugar inclusivo, humano, onde a eficiência é o caminho da evolução. Para isso, a Agência segue quatro grandes objetivos para modernizar a vida do tocantinense e estabelecer a conexão entre pessoas e serviços. O primeiro objetivo é a transformação digital, para levar o atendimento público para o mundo virtual. A sustentabilidade também é uma meta da Agência. Incentiva a redução do impacto ambiental, como, por exemplo, a redução do uso de papel e o menor consumo de energia por meio da otimização e racionalização de recursos. A ATI também estabelece conexões com outras entidades públicas e privadas, no cenário estadual e nacional, para trazer novas parcerias para o Tocantins. Por fim, o objetivo mais importante sempre será a melhoria do atendimento ao cidadão. Para isso, a ATI implementa ações constantes, para que o usuário selecione suas necessidades de forma ágil, econômica e eficaz. E a Agência também trabalha para o desenvolvimento das pessoas. Com programas de aperfeiçoamento, incentivando a inovação, a colaboração e a melhoria contínua. A ATI está estabelecendo a conexão entre todos os tocantinenses. Um trabalho inteligente para a qualidade de vida melhorar. Ou melhor, evoluir. Governo do Tocantins Trabalhando e cuidando de todos